Não, não, torbe não, pelo amor de Deus. Porra, velho! Já começou, já é errado! Já começou, já é errado, bicho. Sim. Vamos lá. Brother, jogue como ogro. É desde sempre tudo contra todos. É contra tudo contra todos, velho. Você sempre vai ser contestado. Que isso? Você sempre vai ser xingado. Você sempre vai ser duvidado. Você sempre vai ser... Tirado de otário. Dá a voz, cara. Dá a voz, dá a voz, cara. Não dá a voz. Vou arrancar a cabeça desse Hans ali, engraçadão. Dei o headshot. Não deu o headshot? Dei o headshot. Vai tomando aí. Sozinho, Lúcio? Você pisou no ponto, você está curando quem? Você está ajudando quem, meu brother? É, mas a questão é o Torby. Torby não. Torby não. Torby não. Torby não. Pô, pega um... Um view mais... Está de uma Ana não, mamãe. Não sei não. Faz o seguinte, mano. Fica na pontidão aí, que eu vou dar boop na Oriza e no... Tem o cara e vocês matam ele, mano. Não tem erro. Eu vou boopar e vocês vão matar. Eu vou boopar e vocês vão matar. Deixa o Rogue spawnar. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera, 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 espera. Vai, vou boopar ele. Vou boopar o Rogue. Agora vamos. Universo, canta para mim. Furinho? Porra, Lúcio. Dá um tempo aí, Lúcio. Dá um tempo aí, Lúcio. Melhor suporte. Melhor suporte. Ogro, muda essa merda desse compo, pelo amor de... Ai, velho. Por que eu estou no voice chat, hein? Nunca vi um Hirotão lixo. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Oh, shit. Só tem três caras no voice chat mesmo. Tem alguém para combar? Hum... Pior que o Sigma não comba com o Top... Ué? Pior que o Sigma não comba com essa ult do Torb, né? Tem muito mais tranquilidade. Cada um faz o seu e voce. Já morreu o Lúcio. Hahahaha. Canta para mim. Tem muito dano. Não. Pegou Sigma. Gol, gol, gol. GGzinho. Vai, 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 vai. Acabou ou não? Tem gente ali ainda. Puxa de jeito nenhum. Ah, fuck! Ah, geralmente... Geralmente... O cara que reclama é o que mais... É o que mais compromete, tá ligado? O Chororô é o que... É o que não adiciona muito. Vamos. Pisa, galera! Meu Deus! A bolissa morreu. Lhe pergunto cadê a cura. Agora que o mouse 2 não dá dano, velho... É foda. Tem que me virar no mouse 1 mesmo. Vamos lá. Ficou bem ruim o mouse 2, né, velho? É muito triste isso. É muito triste. Zero a zero. Mudando de lado. Torb realmente tava legal. Tava um personagem bom. Jeff Kappa no likes Torb. Head dos... 3, 2, 1... Saudades da Horissa. Horissa e Batista. Isso ia ser bom. Eu metia um... Atacamos em unidade. Estação de Javu, já tive Vai matar nunca, Space Nunca Ah 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 Nossa, olha o monte de escuta que os caras meteram ali Meizinha Caralho, essa meia Larga Abaixo duplo, triplo, quase Para de voar, meu amigo Tanque que voa Já não basta a diva, velho Tanque que voa, dá um tempo, meu irmão Dá um tempo, meu irmão Dá um tempo, meu irmão Tem o supremo com susto de graças Susto de grávidas, venha Caralho, que pulo é aquele do ranzo ali, velho Falta só o susto de grávidas Nem precisou, eu acho Tem alguém pego lá na frente Susto de grávidas Gostando Nele Gastarme o bongo Gastar tudo Cadê? Zarya Alba dá assim go, 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 go Bash duplo Bash triples Brigits sobre garregado Abdul Batente pega, 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 já peguei colocar minha torretinha lá de volta, né? Eu tirei ela do lugar, graças a Deus, graças a Deus não, porque eu fui de acumulação precoce, acumulação muita coisa ali que balas olha o tribunal derrete Jesus aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dá vontade de falar um monte, não dá? Não vou falar nada não porque eu sou um homem educado. Sou um cavaleiro. Então quer dizer que você é um mestre engenheiro? Gostaria de ser, mas aparentemente a comunidade me odeia. Até a próxima aí. Legenda por Sônia Ruberti